Ela vem na intenção de sentar na minha banana Hoje não vou te comer, só quero que tu me manda Ela vem na intenção de sentar na minha banana Hoje não vou te comer, só quero que tu me manda Nós é o bicho, nós é o bicho Putaria por menor, tá ligado que eles Nós é o bicho, nós é o bicho Putaria pro nosso bonde, tá ligado que eles Hoje não vou te comer, só quero que tu me manda Hoje não vou te comer, só quero que tu me manda 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 É pura lute tudo e ela fica apaixonada 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 Tereca no poder e ela fica apaixonada Tereca no poder e ela fica apaixonada E aí meu mano dente E aí meu mano dente Cê tá afiada hein caralho Mais uma pesada E aí? Olá Ah E aí Yes E aí E aí E aí Obrigado.